Fala galera, sejam muito bem-vindos a coletiva do jogo e nada melhor do que fazer um vídeo agora depois de uma vitória em cima do Inter, na casa do Inter, um lugar onde apesar da situação do Inter não é nada fácil de ganhar, vamos dizer a verdade, e o São Paulo nenhuma vitória no Brasileirão aquele momento, cai ou não cai, rebaixamento, o Crespo vai encontrar esse time, vai fazer gols e não tomar deu tudo certo, e é disso que eu vou falar hoje aqui no vídeo, não só disso, vou falar também da situação ali não vou dizer política, mas da situação onde o Crespo teria sido pressionado pela diretoria e aí teve uma reunião onde o Crespo foi muito pressionado, ele se explicou depois ali mas eu quero falar sobre isso com vocês no vídeo de hoje, então não se liga não que isso aí vai ser uma parte bem interessante do vídeo vou falar com vocês aqui coisas bem sinceras, e o que mais que eu vou falar? porque da escalação, vou falar do jogo, vou falar do Rigoni, do Benítez, situação física do São Paulo aí agora eu estou falando para os próximos jogos já, porque vai ser um negócio que o São Paulo tem que se preocupar e o São Paulino então nem se fala, porque o São Paulino fica vendo de fora torcendo e não está lá efetivamente para resolver as coisas então vou fazer um vídeo aqui hoje, vamos lá galera, quem não estiver inscrito ainda não custa nada para você e me ajuda muito, então chega ali, se inscreva no canal deixa o like no vídeo caso você goste, ao final do vídeo ou agora se você quiser me dar esse voto de confiança o benefício da dúvida, já deixa um like aí e eu fico muito feliz e você que é meu inscrito, que está comigo sempre aqui, só tem a agradecer muito fera, muito obrigado, acompanhei de vocês, é sempre excelente e eu agradeço demais, porque um canal sem os inscritos, sem os amigos sem os comentários, sem os contatos aqui que a gente faz na vida, não importa para nada bom, vídeo do São Paulo agora, São Paulo pega o Inter em Porto Alegre em Porto Alegre, é verdade que demitiram o CUD, demitiram ou tiraram nas entrelinhas ali, aí teve o Abel Braga que fez um bom trabalho de resultado um trabalho resultadista, mas que deu resultado e quase levou o Inter até o título brasileiro de 2020, não deu certo também, quer dizer deu certo, mas já estavam apalavrados com o Miguel Ramirez demitiram o Miguel Ramirez e contratam agora o Aguirre que para ter uma versatilidade, para demonstrar um futebol ali muito pouco se espera do Aguirre para invenções novas, um futebol onde, olha aquilo ali, tem a mão do Aguirre e tal o Aguirre é aquele cara resultadista também, tal qual é o Abel Braga que faz um jogo normal, escala o 4-4-2, o 4-3-3 normal e nada a acrescentar se o time não for excelente, ele peca muito e ontem o Thiago Galhardo estava no banco de reservas do time do Inter, acho que é um favor que ele fez para o São Paulo, parece que é para ajudar o São Paulo, pôr o Thiago Galhardo do banco, daquele bando de jogadores ali que, sabe, o Yuri Alberto que não está jogando nada, então ótimo para o São Paulo maravilhoso, obrigado ao Inter, né, por não fazer nem em frente e aquela zaguinha horrorosa do Inter, sem ali o Cuesta uma zaga que está mesmo sem Cuesta, sem o Moledo uma zaga absolutamente perdida, perdida, perdida estou muito feliz pelo Inter estar passando a fase 10 sem o São Paulo ter se recuperado, mas o São Paulo fez um bom jogo sim o São Paulo fez um jogo onde o Luan, é o sempre o Luan aquele moleque monstruoso, o Arboleda é sempre um zagueiro monstruoso Bruno Alves até contusão, achei que vinha bem no 1x1 ali com os caras Léo que vive uma fase muito boa, vocês podem reparar, não tem gol que a culpa é do Léo ele pode, não sei, não estou falando que ele é o Van Dijk, é o Queline mas não tem gol ali, o Léo pipocou ali, parou ali, não subiu ali não deu o bote ali, isso não tem então o Léo vive uma fase mil vezes melhor que a Diego Costa que é dos zagueiros aí que não tem dado certo no São Paulo gosta do Léo, gosta do Bruno Alves e o Bruno Alves é um cara que cresce demais com o Arboleda e o Arboleda tomou conta do jogo, tomou conta do ataque do Inter inteiro não teve perigo para o Thiago Volpi então o São Paulo conseguiu fazer aquele, deitar e rolar ali na frente no time do Inter porque tinha facilidade por não tomar perigo dois destaques positivos do São Paulo um deles foi o Rigoni, que é inegável, que joga muita bola apesar de ter que calibrar o pé, porque fez dois gols, na minha opinião os dois gols válidos um valeu mesmo, o outro não estava impedido para mim pelo que eu vi lá o corte do VAR ali, não estava impedido mas tudo bem, um gol valeu, outro não valeu mas a constância, sabe a insistência do cara o cara que não entrega o jogo a momento algum o cara que fica lá, a todo custo, tentando fazer gols o pé não estava calibrado, cobriu duas erradas ali mas é um jogador que fez um gol de cabeça no último jogo ele cruza com a perna esquerda, com a perna direita ele dá dinâmica para o jogo ele fica perto do Benítez, ele fica perto do Éder então um jogador excelente se a gente pensar bem, um jogador excelente na minha opinião não é bom bom é o Gabriel Sara quando está inspirado bom é o Lisieiro quando está com 100% de vontade o Rigoni para mim é um jogador excelente ainda mais lá dos padrões brasileiros de futebol excelente igual o Benítez que é um jogador excelente eu acho que tem um acima se a questão física ele não atrapalhar os dois o São Paulo pode fazer uma dobradinha das melhores do país assim como o Bruno Henrique Arrascaeta Bruno Henrique e Gabigol como um vai Rafael Veiga, acho que não, está até abaixo mas o Benítez e o Rigoni para mim é uma dobradinha excepcional estou adorando ver os caras jogarem a questão física desses caras importa muito por exemplo, o Rigoni já saiu machucado de novo não tinha, ficou no banco de reservas no último jogo no penúltimo, no último jogo e aí já saiu machucado de novo o Benítez sequer entrou contra o Inter então é preocupante porque se o São Paulo pode abrir mão do brasileiro não deve ganhar o brasileiro mais mas pode abrir mão do brasileiro se conseguir fazer pontos para sair da zona de repaixamento até pode mas é um problema, não é? só o São Paulo entrando com o time reserva no Brasileirão só o São Paulo tem que pegar seu 10, seu 9, seu 8, seu 7 pegar os principais da frente ali e ficar poupando os caras para mim é um problema e eu acho que para você também é um problema o fato é que o São Paulo está treinando demais eu estou batendo nessa tecla, é muito treino, é muito treino é treino em dia de jogo e está quebrando os caras entendeu? Se ontem o Benítez foi correto se nós pensarmos assim, ele precisa de recuperação física e aí ele vai para o banco de reservas, eu fiquei bravo de vê-lo no banco de reservas falei qual que é? O cara precisa se recuperar não está em condições físicas e esse cara vai para o banco de reservas pensei, vai entrar ali nos 15 do segundo tempo quando o São Paulo estiver desesperadamente precisando de um resultado e aí não vai dar certo e vai estar cansado para o próximo jogo ou machucado, se pensar no histórico recente dele mas não, não aconteceu, o Crespo não colocou ele para jogar como não colocou o Reinaldo, então foram acertos aí ele está recuperado para a Libertadores agora, beleza mas já perdeu o Rigoni, então o problema está aí ainda o problema não é só revezar, aí está o problema ou seja, o cara reveza e joga o próximo jogo o cara joga e se machuca para o próximo jogo isso não pode acontecer, já está o Éder sentindo a coxa já está o Rigoni sentindo a coxa o Bruno Alves, tudo bem que foi um acidente mas já está o Miranda que não recupera então o problema está aí, o problema está aí do São Paulo tivemos um jogo onde Daniel Alves brilhou também mas aí eu vejo, atribuo mais a fragilidade do time do Inter porque não conseguiu marcar o ataque do São Paulo então o Daniel Alves teve espaço para fazer lançamentos e aí ele é bom mesmo fazendo lançamentos, vindo para a lateral enquanto o lateral para mim está devendo como lateral, bote na zaga, correndo no corredor acompanhando, chegando no fundo do campo para cruzar bolas que dificultam a vida do zagueiro adversário e do goleiro adversário, aquela bola que vem de trás lá da linha do escanteio para trás, rasteira ou alta ela vem de trás, para o atacante do São Paulo chegar de frente o Daniel Alves não protagoniza mais esse tipo de jogada não vai fazer, então eu estou incomodado sim com ele na lateral como eu estou incomodado com o Reinaldo que para mim tem que ser banco do São Paulo hoje é porque o Wellington jogou bem? não, não é porque o Wellington jogou bem acho que ele nem jogou bem o Wellington não aceita um cruzamento, essa é a verdade mas o Reinaldo também não está com vontade de fazer então gostei que o Reinaldo foi para o banco e o São Paulo ganhou o jogo o que eu não gostei é que o Benítez foi para o banco e o São Paulo ganhou o jogo mas a vitória foi maravilhosa, então está todo mundo de parabéns ponto extra para o Igor Gomes que foi tão criticado, ele fez um belo de um gol não achei que fez uma partida muito boa mas ele fez um belo gol então gostei do Igor Gomes também no time de São Paulo agora falando do São Paulo enquanto a cobrança em cima do Hernan Crespo o Hernan Crespo foi muito cobrado pela diretoria eu não sei como é que foi a conversa exata mas foi tipo assim estamos fechados com o Hernan Crespo isso veio para a gente, divulgou na imprensa estamos fechados com o Hernan Crespo ele tem total apoio da diretoria mas estamos aqui para cobrar resultados então não é tão fechado assim se você está cobrando resultado não está tão fechado assim mas foi esclarecido o Crespo esclareceu isso na coletiva dele ele falou eu sempre tenho essas reuniões com a diretoria eu sempre tenho a diretoria me cobra a gente faz a reunião ali para cobrança de resultado e de cobrança de melhoria e cobrança minha com ele ele colocou uma coisa que é uma reunião semanal e aí eu acho que foi muito válido por que a diretoria faz então uma reunião com o Crespo? porque está querendo mandar o cara embora? acho que não e aí eu acho que a diretoria acerta faz uma reunião emergencial com ele porque ele ficou fora por problemas de saúde ele ficou ausente do São Paulo por 20 dias ali e quando ele volta a casa está sem telhado o Branda o trabalho do Branda não foi nada bom não foi nada bem feito e voltou a ter convicções absolutamente equivocadas e aí o Crespo volta tendo que mostrar o resultado imediato a sorte é que o Arboleda voltou junto com o Crespo ali já pôde jogar no São Paulo o São Paulo pegou o Inter fragilizado e conseguiu a vitória isso dá muita tranquilidade mas nada me tira da cabeça que a ausência de Benítez a ausência do vamos imaginar o Reinaldo aí do Luciano a contusão nova do Rigoni todas essas questões influenciam para esse tipo de resultado aparecer Miranda agora deu certo mas até quando vai dar certo? alerta máximo estou batendo nessa tecla alerta máximo para o preparo físico do São Paulo e alerta máximo para esse departamento médico que precisa recuperar os caras urgente mas não é recuperar e devolver igual devolver o Luciano que daqui a pouco está machucado recuperar igual recuperar o Miranda que daqui a pouco está machucado é recuperar igual recuperar o Luan ali está um bom exemplo recuperou o Luan e o cara está jogando os outros que recuperaram é Benítez que recuperou e já está machucado de novo já não consegue jogar os jogos é Éder que recuperou mas você vê que ali está não sei se o sistema tático que não favorece mas também não está tudo isso não corre tudo isso você vê que é um Daniel Alves que recuperou mas não recuperou não consegue ter mais correr e o Daniel Alves goste ou não eu não gosto muito do perfil dele do jeitão dele jogar do que ele representa para o São Paulo mas sempre correu o ano passado correu demais e agora não corre mais Miranda não recuperou então tem essas questões aí que precisa recuperar de verdade recuperar o Léo e o Luan é fácil você olha para os caras os caras estão gigantescos estão no auge da idade no auge da forma física é mais fácil o trabalho é recuperar o Benítez é recuperar o Miranda é recuperar o Éder é recuperar o Rigoli está faltando isso está faltando é aí que tem que entrar o trabalho e vamos ficar alerta porque os caras não podem estar desgastados se for para desgastar porque joga Libertadores joga Copa do Brasil e abre mão do Brasileiro beleza mas tem que saber o que está fazendo porque a zona de rebaixamento não é brincadeira não o Copa do Brasileiro ou você é campeão ou você está na Libertadores ou sul-americana ou rebaixado não tem meio de tabela o décimo quinto colocado aqui em tese é um meio de tabela o décimo sétimo cai cai o vigésimo décimo nono décimo oitavo décimo sétimo o décimo sexto décimo quinto décimo quarto ali estão brigando para não cair então não tem meio de tabela ou você está na sul-americana ou você cai é isso o alerta que o São Paulo tem que ter beleza o vídeo de hoje foi esse espero muito que vocês tenham gostado comentem aí nesse vídeo me falem o que vocês acham o momento foi maravilhoso a vitória foi maravilhosa parabéns São Paulo finalmente obrigado por acalorar o nosso dia que deixa a gente muito feliz viu Tricolor um abraço meus amigos até a próxima valeu